O que é isso aqui? Tá carinha nele Daí, daí em frente de mim, daí em frente de mim O que é isso, cara? O que é isso? Tem alguém aqui Cadê o Shiller? É o peixe gente morta Shaker, cara Onde pegou pra cá e já vazou Onde? Onde? Tô ligado? O peixe gente morre É o peixe gente morre Tá no meio já É o peixe gente morre É a ilusão? Ah, eu vou te matar É o peixe gente morre É isso que eu tô aqui A porra tá caralho Meu mão do céu Fica de costa que você mata os caras Por um É bem assim né É É só ficar de costa Fica de costa aí que o cara te engata Engata em você O problema é que o cara tinha a chave aí pra sua fechadura Nossa É Lá Fiz o favor de morrer aí Eu vejo dentro de mar É Eu vejo dentro de mar Eu vejo dentro de mar Eu vejo dentro de mar foi dentro de mar Ai 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 ai